Galera, semanal na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uxi, eu fui chocar Minecraft. É isso, galera. Eu vou mostrar minhas casas pra vocês. Meu cachorro que tá bem aí, ó. Porque ele não tá sentado. Vou matar ele. Vou matar agora. Vou matar agora, meu cacete. Agora. Tome. 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 Matou o cachorro. Matei. Matou o cachorro. Agora não tem mais cachorro. E agora, galera? Não matei cachorro mais. Tem mais cachorro. Eu vou mostrar eu pra vocês. Eu vou mostrar eu pra vocês. Eu vou mostrar eu pra vocês. Eu vou mostrar minha moça mordera. É isso. Eu vou mostrar minha caça mais bonita. Essa é a minha casa, galera. Ela é emocionante. Vai comprar um fone pra eu. Se quiser baixar o Minecraft. É só deixar o like e se inscrever no canal. E se apertar o meu canal. Eu deixo baixo o jogo pra vocês. É isso, galera. O vídeo fica por aqui. Oi. Bora pro vídeo. Eu tô aqui, galera. Vou mostrar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer esse vídeo, galera. E se inscrever. E se inscrever. E se inscrever.